A polícia recebeu a informação do crime no início da tarde desta terça-feira. Segundo a polícia, a família da vítima morava no bairro do Renascença, em São Luís. Só que o idoso passava a maior parte do tempo no sítio, localizado na Estrada da Maioba, no município de Paço do Lumiar, na região metropolitana. Um sítio bem localizado, às margens da rodovia estadual. A vítima era de nacionalidade italiana, identificado como Alfredo Catalani. Ele morava há mais de 20 anos no Brasil e há aproximadamente dois anos estava no Maranhão. A polícia trabalha com a hipótese de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Os invasores e autores do crime têm ido para roubar ele, porém foram surpreendidos pela vítima, o que acabou acontecendo essa tragédia e que veio a falecer o Alfredo Catalani. As investigações seguem. Comerciantes e vizinhos devem ser ouvidos pela polícia. Aqui no portão da frente, no local onde aconteceu o crime, existe inclusive uma placa de vêndice. Não se tem a confirmação se a vítima já queria se desfazer do sítio, até porque ele já havia sofrido outros assaltos aqui no mesmo local. Segundo a polícia, a última vez que a vítima procurou a delegacia para denunciar que havia sido assaltado foi no final do ano passado. Com uma denúncia de roubo no sítio, teriam invadido, uma ou mais pessoas teriam invadido o sítio e teriam furtado algumas coisas dele. Então ele já havia registrado esse boletim em ocorrência. Por isso que nos leva a crer que efetivamente tenha sido um crime de latrocínio. Não é o primeiro caso de morte de estrangeiro registrado em Passo Lumiar. Coincidentemente, a outra vítima também tinha nacionalidade italiana. O homem de 65 anos, identificado como Carmelo Mário Calabrese, desapareceu no bairro Alto Laranjal, em Passo Lumiar. O corpo do italiano foi encontrado dias depois, após o sumiço, no bairro Tibiri, na zona rural de São Luíques.